A conta de luz vai ter novo valor a partir de domingo, aqui no Espírito Santo. Após o Congresso aprovar a redução do ICMS de 25 para 17% em itens considerados essenciais, como gasolina e luz, a Agência Nacional de Energia Elétrica autorizou um aumento na tarifa cobrada pela concessionária EDP no Espírito Santo. 70 municípios terão a tarifa reajustada. Nesse salão de beleza que fica em Vila Velha, o gasto com energia sempre foi alto. De 80% a 90%, todo o meu trabalho hoje eu dependo de energia. Eu preciso preparar um ambiente, ar-condicionado ligado, um salão iluminado para conseguir criar uma experiência para ele. Mesmo com a recente queda do ICMS na conta de luz, por aqui as regras para economizar energia continuam valendo. Por exemplo, quando não tem ninguém no ambiente, todos os equipamentos elétricos não essenciais são desligados. Além disso, foi instalada uma clarabóia para aproveitar a luz natural. Ainda assim, o consumidor vai sentir uma queda nos preços, porém mais modesta do que se esperava. O aumento promovido pela EDP vai abater parte da redução do imposto. Se o ICMS voltasse a ser cobrado no percentual antigo, na prática, a conta de luz iria ficar mais cara. A EDP, Espírito Santo, acaba de passar pelo processo de revisão tarifária. É aquele momento em que a agência reguladora examina a estrutura da tarifa para determinar se o que a distribuidora recebe é o necessário e suficiente para a prestação de serviços. Só que a parcela da conta de luz que destina-se à distribuidora propriamente dito é apenas 20% do total. Comparando com o que era a tarifa no ano passado e até junho desse ano, houve uma redução real de aproximadamente 10%. É isso que os consumidores vão ver. Economizar é prioridade. A Osvana está investindo na reforma do apartamento para, lá na frente, ver a conta de luz ficar menos cara. Eu cheguei a pagar, em janeiro, conta de luz de R$ 349,00 e foi reduzindo e a conta do mês de agosto está no valor de R$ 148,32. Os cômodos que já foram reformados, nós trocamos toda a fiação e estamos optando também por lâmpadas de LED. O que ela não pôde trocar, reduziu a frequência de uso. Eu tinha mania de ligar a máquina, às vezes, duas vezes por dia e eu vi que isso aumentava muito a conta de energia. E agora eu estou ligando no máximo de três a quatro vezes por semana. A redução no ICMS já está valendo na conta de luz. Já o reajuste da EDP, de em média 11%, começa a ser cobrado no próximo domingo.